E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Eu tô aqui nos Estados Unidos em mais um dia, na mansão Brackham, aqui no meu quarto, que é um cinema. É, meu quarto é um cinema, você acredita? Só falta eu aprender a fazer funcionar aquele negócio ali, daí vai ser um quarto cinema de verdade. E bom, vamos começar mais um dia aqui, e a primeira coisa que eu tenho que fazer hoje é sair. O que que eu preciso fazer? Vocês lembram que em um vídeo anterior aí, eu fiz algumas compras em uma outlet aqui de Orlando. E galera, só que teve um problema, eu fiz uma compra errada, é, eu fiz uma compra errada, eu sou muito burro. Gordo é foda, fio, gordo faz burrice, mesmo é normal isso. É verdade. Ó, o que que eu fiz, galera? Eu fui lá e comprei umas meias lá na loja da Adidas, né? Aí eu comprei, beleza, essas meias. E aí, o que que eu fiz também? Eu fui e comprei umas meias pretas, só que, olha o tamanho da meia que eu comprei, mano. Não era essa meia, Mike. Olha o tamanho da meia, galera. Olha a diferença do tamanho dessas duas. Eu comprei a meia errada, a meia gigante. Não era pra eu ter comprado aquela meia de cano longo, era pra eu ter comprado a meia de cano curto. Então, eu vou ter que ir lá na loja da Adidas pra tentar trocar aquilo ali por uma meia de cano curto. Afinal, não dá pra usar aquela meia com cano gigante. Vai ficar a meia na canela. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Não vai dar muito certo. Não é verdade? Porque daí você vai colocar um tênis, a meia vai ficar lá no meio da canela. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. E tipo, como eu devolvi a Mercedes, agora a gente tem um problema. A gente tá na bota. É, tá na bota, meu amigo. Por quê? O Edu saiu com o carro dele e eu devolvi a Mercedes. Não tem mais carro. Mas, nós temos um amigo que tem carro aqui ainda. Que é o nosso amigo Rabicó. Vou pedir ajuda pro Rabicó. Por quê? Porque ele pode me levar lá no atlete. E outra, além de eu precisar de uma carona, eu vou precisar de alguém que fale inglês também. Pra quê? Pra eu pedir pra moça da loja lá trocar as meias, né? Porque senão eu vou chegar lá. Tá fazendo? Tô assistindo o campeonato. Achei que você tava jogando Fortnite. Não, tô não. Já larguei isso aí, já. Saiu dessa vida? Saí, saí. Meu Deus. Ô, Rabicó. Você tá afim de no atlete lá comigo? Me dá uma ajuda pra me trocar a meia lá que eu comprei errado? Bora de mustangão? Sal com cana? Bora, bora. Então bora, moleque. Bom, galera. O Rabicó vai lá comigo e a gente vai tentar trocar aquelas meias ali. Vamos ver se vai dar certo. Rabicó. Oi. Preciso levar nota? Preciso. Ai, meu Deus. Olha a bagunça que tá isso aqui, galera. Onde que vai tá a nota das meias, mano? Feio. Ó, vamos procurar a nota aqui. Ó, pra vocês terem uma ideia. Esse é o meu cantinho. Olha o que que virou, mano. Meu Deus do céu. Olha a moedinha aqui, ó. Uhul. Tem peso mexicano aqui, tem dólar. O negócio aqui tá louco, mano. Sabe por que que eu tenho... Ó, tem até um real aqui, ó. Um pila. Truco. Eu fui juntando algumas moedas, sabe por quê? Porque eu não sei quantos que valem as moedas. Aí eu vou comprar alguma coisa, pego e dou uma nota. E vou guardando as moedas. Eu acho que tá na hora da gente gastar aquelas moedinhas ali, né? Bom, mas foca aqui porque eu foco agora em achar a nota da Adidas. Meu Deus do céu. Onde que tá isso? Chegamos, Robicaw. Agora tem que achar, mano. Agora a gente tem que encontrar aqui a loja que eu comprei as meias pra gente trocar. No caso é uma loja da Adidas que tá ali pra dentro. A gente tem que encontrar a loja, pedir pra trocar. Eu não achei a nota, mas o Robicaw falou que a nota é pra quando você quer pedir o dinheiro de volta. Eu não vou pedir o dinheiro de volta, eu só vou pedir pra trocar. Então eu creio que eles vão deixar trocar sim. Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar uma migué. Você quer trocar o quê? A tamanha, o estilo, como é que é? A tamanha, eu comprei a meia gigante. É, eu vou ter que dar uma migué, mas acho que dá sim. Dá pra desenrolar. É ali, ó. Já tá ali, ó. Chegamos. Eu tô picturista aqui mesmo. Tô com chinelão, tá ligado? De bermuda. Tô neip. Jogar moeda nessa fonte, os desejos se cumprem. É. Mas é o seguinte, tem que ser a moeda de um centavo. De um centavo? É. Tem que ser a de um centavo, tem que ser um pene. Bom, galera, vamos ver se vai dar sorte de jogar a moeda aqui, hein? Aí, aí, aí. Um, dois, três e... Joguei. Isso aqui no Brasil não ia prestar muito não, hein, galera? O Findinho ganharia aqui a roubar todas as moedas, filho. Eu sei. O negócio ia acontecer isso. Mas aqui é bem tranquilo, hein? Tem bastante moeda aqui, mano. Achei que tinha pouquinha. Olha o tanto de moeda que tem dentro dessa fonte. Tem muita moeda. Olha, tudo isso é moeda. Meu Deus. Mas é o seguinte, mano. Pra onde que eles levam quando lotam? É, então. Eu acho que eles juntam as moedas e fazem doação pra caridade. Eu acho que é assim que funciona. Vamos ao que interessa, Rabicó. Acho que vão... Ah, vou trocar. Eu sou o rei da trocação. Vou trocar isso aqui em um segundo. Você vai ver. Quero só ver. Tá aí dentro. Todinha a sua. Bom, eu vou desligar porque aqui dentro não pode filmar. E já eles vão me tesourar. Então, já eu volto com vocês pra falar se deu certo a troca. Duas horas depois... Não falei que eu era o rei? Você é bita, hein, Rabicó? Quanto tempo que a gente foi ali dentro, mais? Ah, foi muito rápido. Foi muito rápido. Pra comprar demorou mais. Passou de um minuto? Oi? Passou de um minuto? Ah, foi uns cinco, né? Foi cinco. Tá afim de tomar um milkshake? Mike, Mike. Eu me enxerguei aonde? Hagen desce. Vamos, vamos. Já furei a dieta hoje. Já? Vamos logo. Vamos terminar logo com a chave de ouro, então. O Rabicó, ele tá fazendo dieta. Ele tá achando que ele vai conseguir emagrecer. Mas, foca o Rabicó, né? Rabicó, se o Rabicó conseguir emagrecer. Beleza, sorte pra ele. Eu acho meio impossível esse negócio de emagrecer. E vocês sabem, né? Porque eu sou gordo. E gordo, filho? Gordo é foda. Gordo é o que ele tá comendo. E o Rabicó e o João, eles tão numa dieta, assim, encerrada, sabe? Encerrada, loucamente, na dieta. Mas, hoje, é o dia do lixo dele. Então, vou arrastar ele ali. Vou pagar um milkshake pra ele tomar. Onde que é isso aí? Não sei, tem que achar, filho. Então, vambora. Vamos se aventurar aqui no mal, mano. Tem uma praça de alimentação ali pra frente, ó. Lá pra frente tem uma praça de alimentação. Cara, a última vez que eu vim aqui, eu perdi meu óculos, velho. Sabia disso? Tô cego, não vejo nada. Já comprou, não, filho. O duro que você vê nesse hostlete aqui, você quer ficar comprando um monte de coisa. Você quer ficar gastando. Você quer comprar camiseta, você quer comprar blusa, você quer comprar calça. É bizarro. Hoje, eu só vim aqui mesmo pra trocar essa meia. E a gente já conseguiu missão concluída com sucesso. Gordo, vamos dar uma passada na loja da Oakley? Na Oakley, bora. Só pra dar uma puçada. Ali, ó. Quero ver se eu acho alguma coisa bacana assim na loja da Oakley, porque eu gosto bastante. Algumas coisas da Oakley. Vamos ver se eu encontro alguma coisa bacana assim, sabe? Eu cheguei aqui, galera, e eu não vou aguentar. Eu vou ter que levar esse chinelo, mano. Esse chinelão aqui, ó. Tá 20 doletas, filho. Tá muito barato esse chinelo, mano. Vou levar ele. E aí, vamos fazer uns correm, Mike? Afim? Mas isso aí nem é tanto, mano. Que isso, mano. Faltou só o quê? Uma camisa do Corinthians, uma camisa do Flamengo, uma camisa de time. Porque Corinthians é Corinthians, parça. Isso aqui deve ser uns 200 dólares, né? Será? Não duvido nada. Tem o preço, ou tá do lado aqui? Ah, aqui, ó. Tá aqui, tá certo. Aí, é o que eu falei. 173. 173? Caramba, esse óculos aqui é de vida louca mesmo, hein? Não vou levar isso. Tem que ser muito vida louca pra pagar 173 no óculos. Se eu gostasse, de repente, até comprariam pra mim, mas eu não curto óculos. E os bonézinhos? Olha os bonézinhos. Tô, tchim, tchim. Milkshake. É dos deuses. É dos deuses. É sério. É dos deuses. Depois de lá, cheguei aqui na casa e recebi umas visitas aqui, galera. Veio alguns amigos meus aqui de Orlando, que anda de moto. E se liga aqui, na motoca dos caras. E aí, Bruno? Tudo bom? Beleza? E apresentar a moto aqui, né? Pra você. Aí sim. O Marco. Beleza? E aí, Danilão? Tranquilo. Beleza? E galera, como eu não consegui fazer aquele vídeo lá, indo nas lojas de moto, eles vão me ajudar em breve a estar indo. Por quê? Porque eu fui. Eu consegui chegar lá na loja da Kawasaki, só que não tinha preço de nada lá. E, tipo, parecia que não vendia muita moto lá. Tinha uns quadriciclos, uns negócios loucos lá. É meio estranho, né, mano? Mas é chique, mas é chique até. É diferenciado, é diferenciado. Tem aqueles de três rodas, parece o carro do Batman, tá ligado? Parece o carro do Batman mesmo o negócio. Parece, mano. É uma loucura o bagulho. Mas tem uns carros da hora. Tem uns carros, umas motos também, umas lojas boas. Vou te levar, pode deixar, vou te levar. Lá no Brasil não tem esses quadriciclos. Isso que eu achei bizarro, sabe? Quadriciclo não, parece o carro do Batman mesmo, porque é uma roda atrás e duas na frente. Mais um assunto que interessa, que é as motos que eu encontrei aqui dos meninos. Ó as motocas. Aqui temos aqui, ó, uma Z1000 laranjona. Essa tá braba, hein, Bruno? Essa faz um pouco de barulho, né, mano? Tá de noite e não pode agora. Dá uma ligadinha pra nós ver. Uma ligadinha pode. Pode. Uma ligadinha pode, né? Acho que vão me xingar, eu acho, viu? Não vai não, relaxa. Ô! Caramba! Maluco do céu! Essa Z1000 aqui tá barulhenta, hein, mano? Vamos pra outra moto aqui. A outra moto é a do Danilo. É uma GSX 750. Essa moto que lançou no Brasil tem pouco tempo. E tipo, ela, essa moto aqui é bem topzinha, porque ela tem um motor da Sred, só que ela é naked, sabe? É uma motona bem, bem agressiva. Caramba! Caramba! E a outra? É Z1000 também? Essa é 900, cara. Z900? Essa nem tem no Brasil ainda. Chegou, chegou lá assim já. Chegou? Chegou. Sabia não, hein? Mas não é igual essa, né? Essa aí é turbo diesel e não sei o que lá. E tá com qual escape essa aí? Tá com o M4, cara. Essa não grita muito, cara. Essa é comportada, né? Tá no escape incomportado, né? Vamos ver. Caramba, essa aqui eu não vi ainda, galera. Que moto louca. Só podia estar de dia, né? Que moto doida. Vamos ver. Olha o painelzinho dela. Tchan, tchan, tchan. Essa é a Z900. Essa eu nunca tinha visto, mano. Sério, que eu nunca tinha visto essa moto. Tá bem abafada, né? Tá, tá. Tá comportada. Hã? Ela é menina nova, tá comportada. Tá comportadinha. Comportadinha. Tá comportadinha. Mas eu vou mexer nela, vou mexer. Aí, galera. Eu ia com eles num encontro de moto que tem aqui, que tem um monte de moto. Tem um monte de moto mesmo. Só aqui, vocês sabem, que eu tô meio doente e eu tava com uma dor de cabeça, mano. Uma dor de cabeça terrível. Terrível mesmo. Tipo, tava deitado ali e não conseguia sair do quarto. Sorte que eles vieram aqui, porque senão eu não ia conseguir nem sair daqui pra ir lá. Porque eu ia falar pro seu, tava ruim, tava ruim. Mas, logo, logo eu vou tá indo no rolê de moto aqui e a gente vai ver as outras motos que tem aqui na cidade. Vamos ver se o bagulho é bruto mesmo, igual vocês tão falando pra mim, hein, Bruno? Quero ver. Muita moto boa, muita moto bonita, muita moto barata. Tem interesseira das motos aqui? Ah, tem, viu? Tem? Tem. Tem umas meninas aqui que quer sair do carro e subir na sua moto aqui. Ah, de lei, né? Sempre tem, sempre tem. Mas, bom, logo, logo eu vou fazer um rolê com eles aqui. Eu vou gravar uns motovlog aqui. Vamos ver. Antes da gente ir lá na loja, só queria dar uma pautinha pra vocês. Bruno, quantos que vale essa Z1000 aqui nos Estados Unidos? Que ano que ela é? 2011. É uma Z1000 2011. É uma Kawasaki Z1000 2011. Quanto você pagou nela? 5 mil dólares. 5 mil dólares? 5 mil dólares. Isso aí vai dar aí uns 15 mil reais. Vou converter no popular 15 mil dólares. 15 mil reais. 15 mil reais. 15 mil reais. Aí que tá, quanto vale no Brasil? Quero que vocês vão lá no Google e pesquisa quantos que valem uma Z1000 no Brasil. Vocês sabem que uma Z1000 é bem caro. Uma vez eu tava pesquisando pra mim comprar uma. Teve uma época que eu tava cogitando, né? De comprar uma moto nova no canal. Tava 50 mil reais a Z1000 no Brasil. 50 mil reais. Pra vocês terem uma base aí, mais ou menos, de jeito que é um negócio. Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí das motos que eu encontrei aqui. Eu queria ter ele lá na loja, visto mais, mas acabei não conseguindo. Mas em breve eu vou, vou pedir ajuda aqui pros meninos pra eles irem lá comigo. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.